Pera, meu bom, você é de família evangélica. Teve algum momento no culto que você assustou algum padre, ele desavisado que quis, sei lá, te exorcizar, ou ficou assustado? Pupa, galera. Aí, era pastor, isso. Aí o pastor lá ia aproveitar e eu ficava com uma cobra, sabe? Sentado assim, me segurando pra não dar tique, né? Aí tinha um irmão atrás de mim. Aí eu, na época, eu desviava de flecha. É, na época, na lan house, tudo. É, eu ficava fazendo assim. Aí eu desviava pra cá, o irmão ia pra lá. Aí eu desviava pra cá, o irmão ia pra lá. Aí o irmão já tava enjoado, não sei o quê. Eu falei, é, hã? Achou que era encosto. Não, pior que teve, cara. Teve alguns pastores, assim, e tal. Tem que ter exorcizado. Que achou, é, expulsar o cão, tá? Direiro, o pessoal tá perguntando aqui, como você faz pra namorar, se tem o tique no meio do namoro? Cara, no começo era foda, velho. No começo era foda, porque ou era no escuro ou era de quatro, sabe? Hoje não, hoje de boa, hoje de boa. É. Mas por quê? Mas por quê? Por causa dos tipos. Porque você imagina, você vai transar com um deficiente, porque na época não sabia que era um deficiente, mas foda. Você vai transar com um cara e o cara fica assim. Mano, você não tem, não tem como, velho. Não tem como ter... Não dá, não dá. Não, não dá fazer o quê? Tá bom, perdoa aí, não tem como. É isso. Aí eu, aí, mano, eram as duas situações, tá ligado? E o máximo do meu relacionamento é há três meses, porque eu conseguia segurar assim, perto da menina, três meses. E aí, aí eu já falei, ah, mas quer saber de uma coisa? Aí eu não sabia o que que era, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou vazar e vazar da menina. E você xingava seu namorado involuntariamente? Rapaz, tem uma vez, uma menina, uma menina, uma idiota. Ô, uma menina aí, me traiu! Perdão. Aí a menina falou assim, falou, amor, tô gorda pra gente sair. Rapaz, meu Deus. Você conseguiu segurar, não? Não. Aí, não, não deu, não deu. Aí eu comecei a xingar ela, caminhão de bosta, aquelas coisas, sabe? Espeta de baleia, espeta de baleia, rolha de poço. Morgado. Caminhão de bosta, né? Morgado é cruel, né? Caminhão de bosta. Combilotada, aquelas merda. Combilotada. E como que é com a sua atual esposa? Minha atual esposa é de boa. No começo, a Rafaela, eu amo ela e... Vagabundo, perdão. E aí, no começo, ela... Lógico, segura, não tem... Isso já é parte de mim, sabe? Desde criança eu sou assim. No começo, quando eu tô assim, eu consigo segurar. Agora eu tô me soltando mais, Emílio, é verdade. Sim, sim. Aí, tô soltando, verdade. E aí... Ai, perdão, perdão. Você mandou, Emílio? Com a minha cozinha. Você mandou, por isso que eu tava chorando, mas que eu ouvi. Por isso que eu tava chorando, eu não sei. Você me perguntou, não quis falar, perdão. Eu ouvi aqui, mas eu fiquei quietinho. Você que era uma coisa de... Não, não, eu fiquei quietinho. Não, não, é tinha, quietinho. É, eu sei que você riu. Eu sei que você quis me ferrar. Mas tudo bem, mas tudo bem. E o negócio da hora, Emílio, é assim, que o pessoal que tá comigo lá é tudo doido. Nós sua, mesmo, me foda. Tipo, o cara que abusou sexualmente de mim, os caras chamam ele de padeiro, que ele fez minha rosca, sabe? Ju... Não, e nós leva no esportivo, porque eu já passei, eu não tenho mais esse trauma, essas coisas, sabe? Eu já passei disso. Então eu sua, né? Você superou. Superei. Você superou. Ô, pra caralho, eu só dou o... Mas assim, hoje eu superei pra caralho, sabe? Então, e aí no começo, a primeira vez, minha mulher ficava voando pra mim e não parava de dar risada, bicho. Eu falei, cara, mas como que não vai dar uma lapada se você ficar danizado, inferno? Aí acabou, passou o dia, não virou nada, porque não tinha como. É a primeira vez que ela teve a... Que a gente ficou, né? O ato oculto. Exatamente.